Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cauã David do canal Cadê Desenhos e hoje eu vim fazer uma participação nesse vídeo a pedido do dono do canal Vida Longa ao Rei para prestar uma homenagem ao filme, ao clássico que marcou as nossas idas, que marcou as nossas infâncias, o Rei Leão. E como todos sabem, recentemente foi lançado o remake em live action de O Rei Leão no ano de 2019 e hoje eu vim prestar uma homenagem a esse filme. E antes de começar essa homenagem eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal Cadê Desenhos, estamos fazendo uma série baseada no Rei Leão que se chama Copa, O Príncipe Perdido. Estamos indo rumo à terceira temporada e os vídeos estão muito legais, vão lá, visite nosso canal, o link vai tá na descrição, maratone a nossa série, beleza? No canal vai ter tutoriais de como desenhar personagens de O Rei Leão, recentemente eu lancei um vídeo de como desenhar o Scar de O Rei Leão, o vídeo tá muito top, vão lá, assistam, se inscrevam no canal e curta esse vídeo aqui, beleza? Tamo junto, valeu e vamos prestar homenagem a esse clássico. Bom, o famoso remake do grande clássico da Disney, O Rei Leão, faz um ano que estreou nos cinemas brasileiros, e o vídeo de hoje é justamente em comemoração a esta data tão importante para os fãs de O Rei Leão. Para começar essa grande adaptação, faturou mais de um milhão de dólares, sendo o segundo filme com maior número de bilheterias de 2019, ficando somente abaixo de Os Vingadores Ultimato. E todos nós sabemos que o filme foi feito em computação gráfica, chegando o mais perto possível da nossa realidade, e foi justamente isso que mais chamou a atenção do público, todos os animais e cenários realistas que estão no filme. Os animadores do filme estão de parabéns, pois deixaram a animação ultra realista, e também se esforçaram bastante nas expressões faciais dos personagens, principalmente nos olhos de todos perceberam quanto os animais estavam felizes, tristes, com medo e também com raiva. E para deixar os animais mais parecidos com os animais da vida real, os produtores e uma equipe foram até o zoológico da Disney Animal Kingdom, onde animais como leões, javalis e hienas foram filmados, estudados e serviram de base para os animadores e criarem digitalmente todos os animais. E não para por aí, os animais do parque também tiveram seus sons gravados e colocados nos personagens do filme. E o mais legal é que os sons que o Simba faz tentando aprender a rugir, foi feito por filhotes do zoológico. Se você acha que os animadores só filmaram os animais do parque da Disney, saiba que eles também passaram duas semanas na África, onde foi filmado os movimentos dos animais, seus hábitos e também o lindo cenário natural, com pedras, plantas e rios. Já sobre a trilha sonora do filme, continuou a mesma da animação de 1994, porém trazendo uma música nova, Spirit. Não vou falar da dublagem, porque isso é assunto para outro vídeo, mas porque eu gosto tanto desse filme, eu sempre amei animais e ver a minha animação favorita, agora também está em uma versão realista, me deixa muito contente. E a segunda coisa que me deixa feliz, é que as crianças dessa nova geração tiveram a chance de conhecer o maravilhoso universo de O Rei Leão. E o que vocês acharam desse filme? Gostaram ou não? Deixe no comentário aqui embaixo e pensar que um ano atrás estávamos todos ansiosos para ver esse filme. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje e só quero dizer só mais uma coisa, vida longa ao Rei Leão. E aí 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 E aí